E a todos os amigos que acompanham a programação do canal Capriu Serrota do Pico. O canal Capriu Serrota do Pico está aqui hoje acompanhando a entrega de material de construção das 19 cisternas que ainda está para ser construída. Estamos construindo logo as primeiras 11 cisternas e agora está sendo entregue o material das 19 últimas cisternas. Estamos tendo um problema aqui, porque a casa é aquela lá na frente, vocês podem ver aí a casinha lá na frente e o caminhão atola, não está dando passagem, então estamos tendo que deixar o material aqui, veja o sofrimento que é para a gente construir essas cisternas passar aqui no sítio Cachoeira Grande, na época da chuva, daqui lá para casa vai dar para casinha lá vai dar mais ou menos aí uns 300 metros e o pessoal vai ter que carregar esse material, esse ferro, esse canto tudo nas costas para ir para lá, porque não tem condições do caminhão passar, o caminhão está aqui fazendo a entrega e entrega dos materiais, todos os materiais estão aqui em cima, os materiais estão tudo aqui em cima e a gente vai ter que levar esse material lá para casa como a gente estava falando. aqui está o presidente da associação acompanhando o pessoal aqui do caminhão, a dona Helena Amaral e aqui está o beneficiário né. bom dia Paulo, bom dia Diogo, o jeito que tem foi deixar o material aqui no meio da estrada para você levar nas costas meu amigo, leva no carro de boi, o difícil era chegar aqui, chegou daqui para casa é um pulo, pois é meu amigo, e agradeço quem assistiu o canal do Diogo, deixa um like para ele aí, valeu meu amigo Paulo, muito obrigado, você já é um personagem aqui, já estivemos lá, todo mundo já conhece você aí no Brasil inteiro. senhora, pois é meus amigos, o material do nosso amigo Paulo vai ficar por aqui e ele vai levar no carro de boi lá para casa dele e agora vamos dar continuidade na entrega do material de construção, da construção das cisternas de placas aqui no sítio Cachoeira Grande e o canal Caprio Serrote do Pico está acompanhando tudo, quem quiser ver todo esse projeto funcionando aqui no sítio Cachoeira Grande acompanha aí canal Caprio Serrote do Pico no YouTube e que vocês vão ter aí todo o acompanhamento do programa de construção de cisternas do sítio Cachoeira Grande aqui no município de Itabira, Pernambuco, no sertão do Pajéu. A comunidade recebeu aí 30 cisternas do Governo Federal e a gente tá fazendo toda a cobertura através das imagens do canal para que aquelas amigas e amigos que estão aí acompanhando o canal ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no sítio Cachoeira Grande. Construção de 30 cisternas aqui para o sítio Cachoeira Grande no município de Itabira e já foram já estão sendo terminando de construir 11 e agora tá chegando o material de mais 19 e a gente tá acompanhando tudo aí juntamente com as famílias beneficiárias aqui desse programa aqui na no sítio Cachoeira Grande. Vamos para uma próxima casa agora né para uma entregar a uma próxima família e daqui a pouco a gente tá voltando juntamente com vocês aqui no sítio Cachoeira Grande. Pois é meus amigos dando continuidade estamos aqui ó sítio Cachoeira Grande fazendo a entrega do material de construção a mais uma família beneficiária da construção das cisternas de cisternas de placas aqui na nossa comunidade. Acabamos de entregar ali ao senhor Paulo e agora estamos aqui na casa do senhor Aldo Bento e Dona Carminha que são beneficiários também é desse programa de cisterna de construção de cisternas aqui do sítio Cachoeira Grande e nós estamos aqui acompanhando tudo é para que o pessoal aí que acompanha nossa programação ficar por dentro de tudo que tá se passando no programa de construção de cisternas do sítio Cachoeira Grande e a gente tá na luta hoje acompanhando todo esse pessoal a areia já tá ali ao lado já tá aqui ao lado a areia já foi colocada e Dona Helena tá junto com a gente aqui ó pessoal tá na luta desde manhã que ela corre nessa entrega é ontem 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 recebeu recebeu o pessoal que fiscalizaram aqui o pessoal do Instituto Monan que vieram direto da é do Recife né Instituto Monan e a ASA estiveram aqui ontem e Dona Helena também tava ontem na correria fiscalizando juntamente com esse pessoal que coordena todo esse projeto e hoje tá em outra correria fazendo a entrega dos materiais de construção das dezenove últimas cisternas né as onze as onze primeiras já estão quase terminadas e agora começou as dezenove Dona Helena que correria minha amiga é realmente é correria mas eu tô fazendo o que gosto e não vou largar isso nunca muito satisfeita e muito feliz é eu tenho acompanhado a sua luta a sua correria e a gente vê que é muito é muito trabalho muito serviço para uma senhora de 70 anos de idade tá correndo atrás de tudo isso mas com fé em Deus você já está conseguindo e daqui uns dias vamos inaugurar esse programa esse projeto aqui na nossa comunidade vamos inaugurar as 30 cisternas né e vamos fazer uma festa agradecer a Deus por esse essa conquista por esse sonho realizado estamos aqui pois é minha amiga muito obrigado por mais uma vez você tá aqui fazendo parte da nossa programação você já é uma personagem do nosso canal tem que não que não conhece Dona Helena vá é só entrar no canal Capriu Serra do Topico tem mais de dez vídeos aí é com ela fazendo parte da nossa programação com fé em Deus ainda vamos ter mais né Dona Helena que Deus abençoe seu trabalho abençoe sua vida sua saúde né para e para que você tenha forças e saúde para dar continuidade até o dia da inauguração Obrigada Diogo estou às ordem e temos que agradecer a Deus boa tarde Obrigado pois é meus amigos Dona Helena Amaral presidente da Associação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do sítio Cachoeira Grande acompanhando toda a entrega de material de construção do programa de construção de cisternas aqui do sítio Cachoeira Grande e a gente vai tentar dar uma palavrinha ali com o beneficiário dessa residência aqui que é o senhor Aldo Bento a areia já tá colocada o material de construção tá sendo colocado né mais tarde vai chegar cimento e brita né Dona Helena vai vai chegar o cimento e a brita porque tá vindo um de cada vez né se Deus quiser são 19 cisternas as carradas são muito grandes não tem como trazer todo o material de uma vez só não tem como por causa da estrada pois é pois é casa do nosso amigo Aldo Bento e Dona Carminha é vou tentar o menino então não trabalhava da nada vou tentar falar aqui bom dia motorista bom dia seu nome por favor é Wagner é trabalha para a empresa Agro Shop Agro Shop Pajaú é isso é é do nosso amigo Mima Mima é um forte abraço aí para nosso amigo Mima que tá aí fornecendo todo o material de construção pra essa pra esse programa de cisternas aqui na nossa comunidade meu amigo muito obrigado a a estrada tá ruim tá ruim né meu amigo tá ruim mas você conseguiu passar e com fé em Deus vai fazer essa entrega e mais tarde vem brita e cimento mais tarde vem a brita é e cimento vem amanhã eu acho vem amanhã não é isso valeu obrigado aí por tua força obrigado aí garotada por a luta aí de vocês também vou aqui tentar conversar com o beneficiário nosso amigo Aldo Bento que tá que é um dos beneficiários das últimas 19 cisternas né são 30 já foram estão sendo terminando de ser construída 11 e agora é vai começar a construção das 19 meu amigo Aldo Bento bom dia boa tarde Diogo é boa tarde né a gente tá numa correria tão grande nessa entrega hoje que a gente não tá percebendo nem o horário né verdade já é boa tarde né boa tarde é aí recebendo o material o começo do seu material de construção e daqui uns dias sua cisterna estará pronta como você está se sentindo em receber essa cisterna que tem vai ter aí 16 mil litros de água de qualidade para você beber e cozinhar você e Dona Carminha um forte abraço para Dona Carminha todos os filhos e netos dela lá na cidade de eita agora esqueci o nome da cidade em São José dos Campos e em São José dos Campos acompanha aí a nossa programação como você tá se sentindo aí recebendo essa cisterna pois é Diogo cada dia que se passa aumenta né o sentimento de gratidão né Deus e a Dona Carminha todos que trabalhavam por isso é uma é uma é uma benfeitoria né é um é um equipamento equipamento social que vem trazer mais conforto né uma melhor qualidade de vida para todos nós mais conforto mais tranquilidade para a nossa convivência no sertão né a água a água é tudo a água é uma coisa indispensável todo ser humano e nós aqui no sertão é já sofremos muito né a questão da água né onde 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 buscar água né e a gente tem essa cisterna chegando aqui pra gente então com certeza é um prazer muito grande valeu meu amigo Aldo muito obrigado por me receber aqui mais uma vez né pois é meus amigos vamos finalizar aqui porque tá precisando ali é da gente fazer o término do acompanhamento desse trabalho tenham todos aí um bom dia fiquem todos com Deus e até uma próxima programação se Deus assim nos permitir